Bem, pessoal, vivemos agora um período realmente de tranquilidade. Muitos trabalhos têm mostrado que realmente, tanto internação em hospitais públicos e privados aqui em São Paulo, por Covid, eles reduziram. Esse é um cenário realmente bastante animador, né? Desde ali do agosto, mais ou menos, a gente não ouve, final de agosto, a gente não ouve falar de queda no número de internações. A gente sempre permaneceu em números altos e agora a gente vê um cenário de queda. Lembrando que todo esse boom de casos foi por causa da nova subvariante Aérea. Começou lá na Hemisfério Norte, depois se espalhou para aqui. Lá eles viveram oito semanas de números de casos aumentados e depois estabilizou. O Brasil está seguindo o mesmo caminho, né? Então, realmente, é um momento de tranquilidade. Não há necessidade nenhuma medida mais restritiva de uso de máscara, nada disso. Em cenário de normalidade, claro, você é da terceira idade, tem algum ambiente fechado, você está com algum quadro respiratório, use sua máscara, né? Você tem um bolossupresso também, dá em ambiente hospitalar, em especial nas emergências, vale a pena se utilizar, mas o resto das coisas, sim, é um cenário de bastante tranquilidade, não precisa nenhuma medida a mais, né? Então, o que a gente tem que fazer, e aí sim, é uma grande atenção, não é só no Brasil, a gente às vezes fica falando muito mal do brasileiro, ah, o pessoal não tomou vacina e tal, no mundo inteiro está assim. Estados Unidos e CDC norte-americanos, só 14% da população menor até do Brasil, que ficou a 16, tomou a dose de vacina, o reforço, né? Na Europa, em alguns países como a Inglaterra, está um pouquinho melhor, mas realmente são indicadores muito baixos. E são essas medidas que vão fazer a gente passar pela próxima onda, que vai acontecer, final de dezembro e início de janeiro, melhor. Então, é necessário esse momento do Brasil, isso. Conscientização sobre a vacina, muita fake news ainda circulando. Aqui nos comentários tem vídeo, tem isso, tem aquilo, assim, é assustador, né? Mentiras mesmo, montagem, dizendo que as pessoas estão morrendo por causa da vacina, que a reação da vacina é isso e aquilo, não existe esse cenário, não existe cenário. Então, a gente tem que convencer as pessoas de que não existe cenário. Olhar no site do CDC norte-americano, o MS, o Ministério da Saúde, todo mundo recomenda a vacina, não tem nenhum país do mundo que está contradicando, dizendo que a vacina está matando população, exterminando, ou tendo algum tipo de consequência crônica, tá bom? Então, temos que combater as fake news para a gente melhorar e, sem dúvida nenhuma, passar pela próxima onda que vai acontecer, no final de dezembro e início de janeiro, de forma mais tranquila. Espero ter ajudado, abraço.